Nestes exercícios, nós vamos tentar ver o trabalho de outras pessoas ao fazer certos cálculos e vamos ver se encontramos os erros. Ou, eventualmente, pode não haver nenhum erro. E aí nós vamos afirmar que sim, que está tudo bem. Então, por exemplo aqui, o João tentou encontrar a derivada de x² mais 5x, tudo multiplicado por 100x, e aqui está a sua resolução. Portanto, aqui está a resolução dele e depois perguntam-nos, a resolução do João está correta? Se não, qual é que foi o erro? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer sozinhos. Tentem encontrar o erro do João nestes cálculos. Então, o João, ao tentar calcular aqui a derivada desta expressão, ele percebeu, e bem, que esta expressão aqui é o produto de duas funções. O produto da função x² mais 5x por 100x. Então, ele tentou derivar isto como tal, ou seja, pensando que isto aqui era o produto de duas funções. Mas ele cometeu aqui um erro. Porquê? Porque ele disse que isto aqui, que a derivada desta expressão aqui, vai ser a derivada desta primeira expressão, vezes a derivada da segunda. E isto, em geral, não é verdade. Vocês provavelmente já sabem que se tiverem a soma de duas funções, se tiverem a soma de duas funções, então sim, isto é verdade. Ou seja, a derivada da soma de duas funções é a soma das derivadas. Ou seja, isto vai ser igual ao f' de x, à derivada do f de x, mais a derivada do g de x. Mas, atenção, isto não é válido quando temos aqui um produto. Reparem, quando temos f de x vezes g de x, muitas vezes não se escreve aqui este vezes, e por isso eu vou mesmo apagar. Muitas vezes omites aqui este sinal de vezes entre as funções e escreve simplesmente f de x vezes g de x. E não se coloca ali nada. Quando não se coloca nada, subentende-se que está lá um produto. Se nós derivarmos, isto é diferente de f' de x vezes g' de x. Em geral, a derivada do produto de duas funções não é o produto das derivadas. Isto está errado. Não devemos escrever isto. O que está correto, isto sim, é dizer que a derivada do produto de duas funções vai ser a derivada da primeira função, a derivada do f vezes o g de x, mais o f, f de x, vezes a derivada de g de x. Esta é que é a regra da derivada do produto de duas funções. E não foi isso que o João fez aqui. O que o João fez foi, derivou a primeira e multiplicou pela derivada da segunda. Não é isso que se faz. Então, vamos tentar corrigir aqui o trabalho do João. Vamos apagar isto aqui. E vamos tentar fazer aqui a correção. Então, vamos colocar aqui um risco por cima desta parte. Esta parte não está correta. Então, a forma correta de fazer isto é pegar aqui nesta função, em x ao quadrado mais 5x, e dizer que isto é igual à derivada desta função. Reparem que isto aqui é um polinómio. Como é que nós derivamos isto? Derivamos esta parcela e depois esta parcela. De facto, a derivada da soma de duas funções é a soma das derivadas. Então, a derivada de x ao quadrado vai ser 2x, mais a derivada de 5x, que é 5. Então, nós vamos somar ali com 5. Vamos colocar aqui um parênteses. E agora, vamos multiplicar pelo seno de x. Vamos multiplicar pelo seno de x. E depois, vamos somar aqui com esta função, que é a função x ao quadrado mais 5x. E agora, vamos multiplicar pela derivada do seno de x. A derivada do seno de x é o seno de x. Esta é a forma correta de derivar o produto de duas funções. Era isto que devia estar aqui neste passo. E isto aqui também está errado, porque resultou aqui deste produto. E esta aqui também está errada. Portanto, o João errou o seu cálculo, porque ao derivar o produto de duas funções, ele derivou cada uma delas e depois multiplicou diretamente. E não é assim que se deriva o produto de duas funções. Esta é a forma correta. Muito bem, vamos fazer mais um. Então, aqui dizem-nos que a Catarina tentou encontrar a derivada de 2x ao quadrado menos 4, tudo elevado a 3. Aqui está a sua resolução. E aqui temos algumas contas. E depois diz aqui, a resolução da Catarina está correta? Se não, qual é que foi o erro? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem perceber qual é que foi o erro da Catarina, se houve um erro. É possível que não tenha havido. Então, vamos analisar aqui os cálculos da Catarina. Reparem, ela estava aqui a tentar derivar 2x ao quadrado menos 4, tudo elevado a 3. E ela diz que isto vai ser 3 vezes 2x ao quadrado menos 4 elevado a 2. Ou seja, no fundo, ela está a derivar aqui esta expressão como se esta parte aqui fosse a variável. E isso é um bom princípio, porque ela, de facto, está a tentar aplicar a regra da derivada da função composta. Mas atenção, que isto não é bem a forma como se aplica a regra da derivada da função composta. Falta aqui qualquer coisa. Reparem, a forma correta de derivar a composta de duas funções é a seguinte. Vamos supor que nós temos f e este f é o f de qualquer coisa. Aquele próprio é uma função, f de g de x. E agora, vamos supor que nós queríamos derivar esta função, a composta de f com g, f após g. Como é que nós fazemos isto? Nós sabemos que a derivada desta função, desta composta, vai ser a derivada do f. A derivada do f. Mas atenção, não calculada no ponto x. Calculada em g de x. Em g de x. E agora, multiplicamos pela derivada do g. Multiplicamos pela derivada do g. Ou seja, g' de x. Esta é a forma correta de derivar a composta de duas funções. Então, reparem. Aqui temos uma função, que é a função 2x² menos 4, que pode tomar o papel desta aqui. E depois, temos uma outra função, que eu vou colocar aqui, azul, que é a função que, a qualquer coisa, ela cria o cubo dessa qualquer coisa. No fundo, é a função x³. E nós estamos a compor a função x³ com a função 2x² menos 4. Então, reparem. Esta primeira parte está correta. É esta primeira parte aqui desta fórmula. Então, o que a Catarina pensou foi, ok, aqui tem a função x³. É claro que no lugar do x, eu tenho aqui esta expressão, mas já nos vamos preocupar com isso. É como se fosse a função x³. E ela coloca aqui a derivada de x³, que é 3x². Mas no lugar do x, ela coloca 2x² menos 4, que é a função g de x. E esta parte está correta. No fundo, esta primeira parte, é esta parte aqui da fórmula. Mas depois falta multiplicar pela derivada de g. A função g de x, neste caso, é a função 2x² menos 4. Reparem que aparece também aqui. Esta é a função g de x. E agora falta multiplicar aqui pela derivada de g de x. Qual é que é a derivada de 2x² menos 4? Reparem, isto é um polinómio. Como é que nós derivamos? Derivamos esta parte e depois somamos com a derivada desta parte. Então, a derivada desta parte vai ser 2. E depois multiplicamos por este 2 do expoente, que, entretanto, vem cá para baixo. Fica um 4. E aqui fica x elevado a 2 menos 1. Ou seja, 1. Fica 4x. Vamos colocar aqui 4x. Depois ainda tínhamos de somar com a derivada desta parte. Mas reparem que esta parte é uma constante. É menos 4. A derivada dá 0. Portanto, a derivada de 2x² menos 4 é simplesmente 4x. Portanto, à Catarina, faltou multiplicar por 4x. Ou seja, aqui também falta multiplicar por 4x. E aqui embaixo, também tínhamos de multiplicar por 4x. Muito bem. Vamos fazer mais um. O Rodrigo tentou encontrar a derivada de sen de 7x² mais 4x. Aqui está a sua resolução. E temos aqui alguns cálculos. E depois diz, a resolução do Rodrigo está correta, senão qual é que foi o erro? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem descobrir qual é que foi o erro do Rodrigo. Então, ele tentou derivar seno de 7x² mais 4x. E o que ele fez aqui? Sim, ele parece estar a tentar aplicar a regra da derivada da função composta. O que faz sentido, porque, de facto, isto aqui vai ser a composta de seno com esta função, com este polinômio, 7x² mais 4x. Então, como é que nós fazemos aqui a regra da derivada da composta? Nós começamos por derivar aqui esta função, a função seno. Digamos que é a função de fora. Então, derivamos e dá cosseno. E agora, a derivada do seno. E agora, aplicamos este cosseno a esta parte que está aqui dentro. Portanto, fica cosseno de 7x² mais 4x. E isto faz sentido. E agora, multiplicamos pela derivada de 7x² mais 4x. Qual é que é a derivada de 7x² mais 4x? Bom, isto deriva-se como um polinômio, portanto, vai ser a derivada desta parte, que vai ser 7 vezes 2, porque este 2, entretanto, vem cá para trás quando nós derivamos x². e, portanto, fica 14x elevado a 2 menos 1, ou seja, 1. Fica 14x. Cá está, 14x. E depois, somamos com a derivada de 4x, que dá 4. Então, isto está correto. De facto, ele aplicou aqui a regra da derivada da composta e aplicou bem. Portanto, este passo está correto. Mas agora, aqui neste segundo passo, parece haver qualquer coisa muito estranha, porque, reparem, aqui tínhamos cosseno de 7x² mais 4x, e depois multiplicávamos por 14x mais 4. Atenção, que este 14x mais 4 não está aqui dentro deste parênteses, ou seja, este 14x mais 4 está fora do cosseno. Então, o que ele fez, o que o Rodrigo fez, foi multiplicou aqui estas duas funções e depois colocou tudo dentro do cosseno. Isto está errado. Nós aqui temos uma certa função que está multiplicada por 14x mais 4. Esta parte aqui, 7x² mais 4x, é só esta parte que é o argumento do cosseno. Portanto, ele não pode fazer isto. Isto está errado. Tem de ter cuidado. Quando isto aparece assim, é muito fácil. Nós somos tentados a pensar, ok, eu agora multiplico estes dois e já está. Não, cuidado, porque aqui, este é o argumento do cosseno. E depois aqui temos qualquer coisa que está a multiplicar por cosseno deste. E, portanto, este passo aqui está errado. Muito bem, vamos fazer mais um. Aqui dizem-nos que o Tomás tentou encontrar a derivada de raiz de x a dividir por x à quarta. Aqui está a sua resolução e aqui temos alguns cálculos. E perguntam-nos a resolução do Tomás está correta? Se não, qual é que foi o erro? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer sozinhos. Tentem encontrar aqui o erro do Tomás. Bem, eventualmente ele não cometeu nenhum erro e nós simplesmente temos de dizer que está tudo correto. Muito bem, então ele aqui tentou derivar esta expressão aqui. Ele parece estar a aplicar a regra da derivada do quociente de duas funções, o que faz sentido, porque de facto existe aqui o quociente de duas funções, a função raiz de x e a função x à quarta. E como é que se faz a derivada do quociente de duas funções? O que nós fazemos é fazer a derivada do que está no numerador e multiplicar pelo que está no denominador. Subtraímos com o que está no numerador multiplicado pela derivada do que está no denominador. Portanto, esta parte está correta e depois dividimos tudo pelo denominador ao quadrado, x à quarta ao quadrado. Faz sentido. Isto aqui está correto. De facto, ele aplicou aqui a derivada do quociente de duas funções e aplicou bem esta derivada. De facto, isto aqui é a regra da derivada do quociente de duas funções. Esta parte aqui está correta. Então, vamos ver o que é que ele faz aqui no segundo passo. Reparem, ele parece estar só a calcular aqui estas derivadas. Aqui temos raiz de x. Reparem que raiz de x é a mesma coisa que x elevado a 1 meio. Portanto, quando nós fazemos a derivada, nós simplesmente passamos esse 1 meio para trás e multiplicamos por x elevado a 1 meio menos 1. Mas reparem que 1 meio é a mesma coisa que 0,5. Portanto, raiz de x é a mesma coisa que x elevado a 0,5. Portanto, a derivada vai dar 0,5 vezes x elevado a 0,5 menos 1. Está correto. isto aqui, esta parte aqui, é a derivada de raiz de x. E depois, vai ficar 4 vezes x elevado a 4 menos 1, ou seja, 3. Portanto, fica 4 vezes x elevado a 3. Portanto, aqui também está correto. Ah, e aqui, ele juntou estas duas potências. Este passo também está correto. Então, no próximo passo, ele parece estar só aqui a simplificar esta expressão. Então, temos aqui menos 4 vezes x elevado a 3,5 menos 4. Ah, este menos 4 parece vir daqui. Ou seja, esta parte que está aqui, reparem, esta parte que está aqui é o mesmo que esta parte que está aqui. Por outro lado, reparem, esta parte que está aqui é esta parte que está aqui. Isto, na verdade, está correto. Reparem, aqui tem 0,5 0,5. Aqui tem x elevado a menos 0,5 vezes x elevado a 4. Isto fica x elevado a 4 menos 0,5 que dá o 3,5. E aqui, neste caso, temos menos 4 e aqui também temos x elevado a 3 e x elevado a 0,5. Portanto, fica x elevado a 3 mais 0,5 que dá também x elevado a 3,5. Portanto, está correto. E aqui fica o x elevado a 8. Portanto, esta parte aqui também está correta. Agora, vamos ver o que é que acontece aqui no último passo. Bem, no último passo, ele deve somar estas duas parcelas e, portanto, vai ficar, reparem que aqui temos x elevado a 3,5. Aqui temos x elevado a 3,5. Portanto, podemos somar os dois, ou seja, na prática, é colocar o x elevado a 3,5 em evidência. Vai ficar menos 4 mais 0,5. Ou seja, 0,5 menos 4. O que vai, de facto, dar menos 3,5. Reparem que este coeficiente aqui está bem. E depois fica no numerador um x elevado a 3,5 e no denominador um x elevado a 8. Portanto, este x elevado a 3,5 nós dividimos por x elevado a 8 e, na prática, vai ficar x elevado a 3,5 menos 8 que dá, de facto, menos 4,5. Portanto, este passo aqui também está correto. As contas do Tomás estão todas corretas. De facto, o Tomás fez tudo correto. Ainda assim, eu tenho aqui alguns reparos a fazer ao trabalho do Tomás. É que, na verdade, ele podia ter feito isto de forma mais simples. Reparem no seguinte. Aqui temos raiz de x sobre x à quarta. Ambos, ambas as funções aqui no numerador e no denominador são potências de x. Então, reparem no seguinte. Vamos fazer o seguinte. Antes de calcular a derivada, vamos tentar simplificar aqui esta expressão aqui dentro. Então, raiz de x é a mesma coisa que x elevado a 1,5. E agora, x à quarta no denominador é a mesma coisa que multiplicar por x elevado a menos 4. Portanto, é a mesma coisa que multiplicar por x elevado a menos 4. E depois derivamos na mesma. Ou seja, o que estamos a fazer é, de certa forma, manipular esta função que está aqui dentro. Manipular algebricamente antes de calcular a derivada. E até podemos colocar aqui umas cores para percebermos de onde é que isto vem. Portanto, esta parte é o mesmo que esta e depois esta parte aqui é o mesmo que esta parte aqui. Muito bem. Então, agora, vamos simplificar ainda mais. Reparem que x elevado a 1 meio vezes x elevado a menos 4. Aqui temos a mesma base. E, portanto, podemos dar a mesma base e somar os expoentes. Portanto, fica x elevado a menos 4 mais 1 meio. Menos 4 mais 1 meio. Reparem, 1 meio é 0,5. Portanto, menos 4 mais 0,5 dá menos 3,5. E vamos colocar na mesma aqui a derivada. Então, agora já podemos derivar. E reparem que agora é utilizar a regra da potência. A regra da potência normal. Aqui no expoente nós temos uma constante. Então, a derivada desta expressão vai ser menos 3,5. Ou seja, pegamos aqui no expoente e colocámos-lo aqui à frente. Menos 3,5 vezes x elevado a quanto? Elevado a menos 3,5 menos 1. Ou seja, menos 4,5. Menos 4,5. E aqui está. Este resultado aqui foi exatamente o mesmo que o Tomás encontrou. Só que aqui nós acho que fizemos menos contas. Ou seja, o Tomás não cometeu nenhum erro. Ele simplesmente entrou por um caminho que é complicado e acabou por ficar aqui bastante confuso todas estas contas. Se ele tivesse ido por aqui teria chegado mais rapidamente e seria menos provável que tivesse cometido um erro. Portanto, esta é outra forma de encontrar a derivada deste quociente, sendo que dá muito menos contas.